O Brasil se classificou para as quartas de final da Copa ao bater a Coreia do Sul por 4 a 1. O time brasileiro fez um primeiro tempo de muita imposição, sem dar chances à seleção coreana. No segundo tempo a seleção apenas administrou o placar. Vamos ver como a atuação repercutiu na imprensa internacional? O índex da Croácia, próximo adversário do Brasil, noticiou. Terrível Brasil vence confronto e encara a Croácia nas quartas de final. O Olé da Argentina traz no destaque para o jogo do Brasil e Coreia e que seleção foi brilhante. Brasil dançou contra a Coreia com o retorno de Neymar. O L'Equipe da França destaca, uma Coreia bem executada. Já o build da Alemanha faz referência ao samba. Ramba samba Brasil marca e dança pelo título. Marca da Espanha traz na sua manchete Brasil é o rival a ser batido. Corriere del Esporte da Itália destaca o show da seleção. Show do Brasil. Pôquer para a Coreia do Sul, Neymar também marca. Seleção domina os asiáticos com primeiro tempo espetacular, Croácia será adversária nas quartas. O as da Espanha faz referência às danças nas comemorações dos gols. Brasil deixou diante da Coreia uma antologia de fantasia e eficácia. Você pode vencer de várias maneiras. E todas funcionam, mas o Brasil continua conquistando vitórias como nenhum outro. Uma festa de sambódromo, a bola, de Portugal, destacou a volta de Neymar. Com Neymar de volta ao time titular, a seleção canarinho não deu quaisquer hipóteses aos sul-coreanos. Obrigado por acompanhar mais um vídeo. Inscrevam-se no canal para receber nossas notificações. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!